A rainha Isabel II é a personagem central da monarquia britânica há mais de 60 anos. Chefe de Estado do Reino Unido e de 15 países da Commonwealth, a rainha casou com o príncipe Filipe Duque de Edimburgo em 1947. O casal tem quatro filhos, oito netos e quatro bisnetos. O filho mais velho, Carlos, príncipe de Gales, é o herdeiro do trono. Ele casou com Camila, duquesa da Cornualha, em 2005, nove anos depois de se ter divorciado de Lady Diana, a falecida princesa de Gales. Carlos e Diana tiveram dois filhos, os príncipes William e Harry. O príncipe William, Duque de Cambridge, casou em 2011 com a sua amiga dos tempos da Universidade, Catherine Middleton, duquesa de Cambridge. Em julho de 2013, eles tiveram o primeiro filho, George, príncipe de Cambridge, e estão nesta altura prestes a ter o segundo filho. Rapariga ou rapaz, ele será o herdeiro do trono depois dos príncipes Carlos, William e George.